O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, conversou com a agência France Press sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele se mostrou confiante em uma vitória na votação de domingo na Câmara dos Deputados. O ministro afirmou que o governo não será derrotado porque, segundo ele, seria uma afronta à democracia brasileira e à imagem internacional do Brasil. É grave porque você também está falando da principal democracia da América do Sul, da principal democracia da América Latina. Portanto, é um precedente histórico grave que, certamente, em vez de fortalecer a democracia no continente, em vez de fortalecer a democracia em toda a região, enfraquece. Edinho Silva disse ainda que o governo trabalha para obter uma margem maior de votos contra o impeachment entre os deputados. Você tem muitas movimentações acontecendo, o governo também está se movimentando. Mesmo não reconhecendo o pedido de impeachment como algo legal, constitucional, respaldado na Constituição Federal, o governo se movimenta para derrotar politicamente esse processo. O ministro afirmou também que, se o impeachment não passar, a presidente Dilma Rousseff vai propor uma agenda de unidade para superar a crise econômica. Da importância de nós fortalecermos a democracia brasileira.